Boa noite a todos, amigos do RPG do Sajão Estamos aqui mais uma noite de sexta Final de semana chegando E vamos aí continuar Em primeiro lugar Agradecer O pessoal Perdeu a garganta Eu fiz um gargarejo agora a garganta E agradecer o pessoal que está entrando aí no RPG do Sajão Aqui no Twitch TV Também no YouTube Nosso canal Nossos dois canais aqui de vídeo, de jogo Nossa jogatina Como eu falei para vocês Vamos estrear três novos jogos O primeiro eu já fiz, foi o Conquest Uma prévia Hoje uma prévia também do jogo March of Empires Marcha dos Impérios Acho que deve ser isso Então sejam bem-vindos ao canal do RPG do Sajão O seu canal de RPG de jogos De estratégia, medieval Fantasia, tabuleiro Espacial Aventura Guerra E por aí vai Aventura Já falei De estratégia Som bom Não Não sei o som do jogo O som do jogo Eu baixei a música um pouco aqui Vou mostrar para vocês Então aqui uma prévia Amigos Do jogo medieval Estratégia E agora Fez aí o barulhinho Aqui tem as tropas Disponíveis As coisas todas Vamos mostrar para vocês Uma prévia Uma prévia Do 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 RPG Que vamos estrear aqui Já mostramos Como eu falei Biana O jogo que você indicou Conquest Conquest Não é isso? Que eu fiz na semana passada Hoje Estou ouvindo o som de fundo Ok Som dos efeitos Está bom A minha voz está boa também Não está tão baixa não Então regulei tudo certinho Beleza Então é uma prévia Que nós estamos fazendo aí Jogo muito legal Tem muita coisa para fazer Aqui nesse jogo também É mais um jogo Ok Está ótimo Mais um jogo Aqui é a cara do Do canal De estratégias Vou mostrar para vocês aqui Deixa eu dar um No geral Aqui Nosso castelo É castelo do Serjão Aqui Serjão E aqui A namorada do Serjão Olha que é a rainha Aqui Na foto De perfil Esse jogo é estilo Tribalá É Eu jogo do Tribalá Também Aqui no canal Também Tribalá Vou fazer de novo A gente faz um jogo Os jogos aqui É voltando Não esquece Não Tá bom É igualzinho Tribalá Deixa eu dar o zoom Eu gosto de jogar com o zoom Aí você vai dando aqui Vai fazendo aqui A mesma coisa Todos os jogos De estratégia Gente andando Aqui Perambulando Não tem que fazer Lá Tem muito desocupado Aqui Vamos caçar emprego Para eles Aí ó Não precisa O culpado Aqui Vamos lá Vamos Até a praça Primeira aliança Essas coisas todas Aí Então vou fazer uma breve Para mostrar para vocês Mais um jogo Aqui no canal O som da música Está na altura De sua voz Vamos dar para reduzir o som Um pouquinho Mas que não Porque se reduzir Tira tudo Ou você tira tudo Ou você As campanhas aqui Quer ver Vou mostrar aqui Espera aí Aqui as campanhas Também Aqui as campanhas O da aliança O que que tem O da aliança Não tem que fazer a minha Aqui Vamos entrar aqui É uma prévia Ou você tira a música Acho que eu vou fazer isso E deixar só os efeitos Que você acha Né Eu vou ampliar mais O zoom do mapa Aí Eu gosto do mapa Bem com o zoom mesmo Tirei a música Está bom Acho que não Né Só tem a Desativar Eu vou tirar a música Eu não Vou tirar a música Tá Vou tirar Eu meti só o zoom Aqui Vamos ver se funciona Qualquer coisa Eu vou voltar aqui Então vamos lá Agora ficou melhor Né Minha voz é melhor Beleza Zoom ampliado Né Ó Zoom ampliado Que eu gosto de jogar Bem com o zoom Mesmo Não é aquele jogo Lá Já é lá distante Não né Então vamos lá Então vamos mostrar aqui Fazer uma prévia Que eu já estava fazendo O mapa é bem grande Também Que é a Né Isso vai dando Umas melhorias Aqui Vou pegar aqui as casas Tem aqui Loteria Loteria comum Loteria real O que significa Vamos ver aqui Ah Pega o seu prêmio Vamos ver O que nós vamos ganhar aqui Acho que eu vou destravar Alguma coisa Vamos lá Bom Fala de mapa Vou mostrar o mapa Para vocês Tá Também é uma prévia Nada de jogatina Aqui só mostrando a prévia Aqui vai ser Esse jogo Aí o castelo do Serjão É verde Serjão Aqui Tem esse Rivicar Aqui Ele me ataca Pode ser um Vizinho Osquil Aí Isso aqui Tem acampamento De vink Nível Do guardião Aí Nível 1 Chega Ao nível 6 Do guardião Ao atacar Inimigos De níveis Menores E desbloquear O acampamento Viking Legal Que legal Muito bom Gostei Muito dos gráficos Tá Ó Vou dar um panorama Para vocês Tem esses castelos gigantes Aqui Vai ter essas muralhas Aqui São fronteiras Né Fronteiras Olha só O mapa é super grande Pessoal Castelo de Speeder E de Bolton Eita Nossa É Jogo do mundo todo Viu Brasileiro Americano Tá Espanhol Argentinos América do Sul Toda Ásia Tá bom São dos efeitos São Estrondosos É legal Né Olha isso aqui É muito grande O mapa Uma variedade Para atacar à vontade Muito legal Gosto de jogo assim Mapa grande Sabe Bem detalhado Bem Olha só isso É muito louco Essas torres Aqui Torre de vigilância Torre de vigilância Alertará os proprietários Se a região Fora atacada Legal Ah tá Deve ser alguma aliança Que colocou aqui Colunas de Folon Daqui a pouco Eu acho o nome Esquisito Aí Lembra muito O Senhor dos Anéis Que eu tinha lá Mas o Senhor dos Anéis Não pegou Tinha esse espaço Aqui voando Ó Bem Pra dar o zoom Né Legal Vou voltar pro meu Castelo aqui Castelo do Sarjão Aqui a guia da criação Poço de comércio Aqui pra vender Né Novos negócios Trocar Né Tá vendo aqui Barato Negócios Novos negócios De comércio Em uma hora Fichas É muito Este jogo É da É É da Gameloft Mesmo Fabricante Do jogo É da Gameloft Gameloft Isso É o mesmo fabricante Do asfalto Que você joga É isso É o mesmo Fabricante É bom Eles tem uns jogos Muito bons Essa Gameloft Né Tem jogos Muito bons Tem de ação Aventura Corrida Tem tudo Né É É Uma Um Eles tem muito games Bom Viu Muitos jogos Bom Então Aqui o mapa Grande Né Você pode Pode tacar Aqui Um monte De Ó Tem Se você Costa De Lúcio Aqui ó Pedreira Ó Vou mandar pra vocês Aqui ó Qualquer jogador pode enviar um exército Aqui ó Vou lá mandar Pra mostrar pra vocês Como é que é Aí os ataques pessoal É assim ó Tá Aí tem uns esquema Tá Ó Ocupar Aí vou mandar Para mudar as táticas Também Tá vendo ó Limpar Tática Tá vendo ó Lança Lança À esquerda Ó Tá vendo ó Para mudar aqui Tá vendo ó Colocar à direita Você que escolhe né As táticas É você que faz Ó Tá vendo Pode fazer assim Um monte de coisa Né Limpar táticas Mudar equipamento Um monte de coisa Muito legal Ataque rápido Ó lá Vamos ocupar aqui ó Ó lá Tá indo Tá vendo Aqui ó Aí vai a carrocinha lá Aí vai o grupo todo lá Tá vendo Oito segundos pra chegar Os ataques são assim Um alto Interessante né Legal Dummy Loft É Dummy Loft é bom Aí fica lá ó Vinte e cinco segundos Né Para recolher Tá vendo Seu ataque bem mais longe Demora mais Outro que eu tô bebendo aqui Esse bate-papo Deixa eu tirar esse bate-papo Não quero Tira daqui a pouco Ó lá Vai acabar Tá vendo ó Ó Aqui ó Dois segundos Tá vendo Muito legal Muito legal Eu vou atapar Castelo né Interessante Ah deixa eu mostrar um ataque pra você Eu tive um ataque esses dias aí Tem animação também Igual Se eu mostrar pra vocês Marcha da muralha Deixa eu melhorar a muralha Deixa eu melhorar a muralha aqui Peraí Tem que ir pra pedreira Não dá Não dá Aqui já Peraí Peraí Deixa eu ver o ataque pra mostrar pra vocês Como é que foi Aqui aliança Global Deixa eu ver se eu acho um ataque aqui Será que já expirou Será que já expirou né Já expirou né Economia Aliança Privado Desafio Exército Relatórios Acho que é relatório Aqui Olha Eu tive uma batalha que eu perdi Eu tava começando o jogo né Eu estava pensando nisso Em relação ao bate papo Vejo Isso em muitos jogos Acho que Que dá pra retirar Dá pra retirar sim Claro que dá Olha Eu vou mostrar um ataque Como é que foi aqui Olha lá Aí aqui eu tive um ataque Eu perdi Esse cara me atacou Malboro aqui Aí ele veio por aqui Aí eu queria A perda Não Meu Ele não perdeu É que não tinha nada no começo né Ó Do inimigo Eu não perdi nada Aqui tem tudo Mais cinco Tipo de ataque Tá vendo ó Bem detalhado mesmo Aí tem aqui ó Aqui tem Ver batalha Ó Fica assim essa animação É que não foi rápido a batalha Eu perdi né Olha lá Olha o cara Sergente As animação muito doida Aí tem essas animação também né Como eu não tinha exército Não foi rápido Então Tem outra aqui também ó Essa aqui é a primeira Acho que eu tinha um pouquinho de nada Vou falar Vai perdi Vai ver batalha Perdi Você vê quanto mais batalha Quanto mais Exército você tiver Demora mais a batalha Você viu aí né Tá isso Pode mexer também Tá prendendo ainda Não tinha exército Para proteger Tinha pouco Tinha pouco Aí eu tô fazendo Olha ó Dois ataques só Aí eu vou atacar eles depois Vai ter vingança Não se preocupe não Vai ter vingança Você sabe como eu sou né Economia Aqui a coleta chegou Ah tem essas historinhas também aqui ó Tá vendo ó Ler as historinhas do jogo Quer ver? Nossa tá falando Tem umas histórias para ler aqui também Tem umas histórias que faz parte né Um livro que você vai lendo Tem muita coisa no jogo tá Tem muita coisa no jogo Não tinha exército Índice 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 para usar Sai ganhando né Deixa eu ver aqui O que o senhor acha aqui Aqui é o cara da aliança Agora pega nos bônus né E tem mais aqui Ok Ok Deixa eu ver se eu acho aqui Não sei onde tem que tá o livro O livro das histórias aqui Coleção Não tem coleção Eu não vou achar Quando a gente quer uma coisa Não a gente não acha não Deixa ela que venha Ela venha né Então a prévia do jogo é isso tá Mapa Mapa Aí você vai fazendo As melhorias né Aqui é para você escolher Outras coisinhas Mas tem muita coisa legal Nesse jogo aqui Vivos pode pagar também Aliança Então é isso aí pessoal A prévia desse jogo é assim mesmo É só uma prévia Eu falei que ia ser três jogos O primeiro foi o Conquest O segundo é esse aqui Você foi patrulhado Eu vi Na parte de ataques Alguém que espionou Sim Foi 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 sim Foi hoje Quer ver Correio Eu perdi já É lá mesmo Correio Economia Global É Não estou achando agora não Não estou achando Ah tá O exército Aqui espionagem Relatórios Aqui ó Foi aqui ó Foi patrulhado Seu exército Em Serjão Foi patrulhado Por RSS Tá na lista Tá na lista Tá na lista Tá na lista Tá tudo na lista Deixa eu crescer mais Que a gente vai lá Atacar esses caras Tá na lista Na minha do Clemente Né Então aí O próximo jogo Vai ser o Call of War Né Que é o jogo de guerra A qualquer momento Posso fazer também A prévia deles São três jogos Que eu falei Que ia estrear aqui Né Então nós estamos Estreando Tempo 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 Não é o tempo Do ladrão não Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha aqui Campanha Guilda Até aqui ó Até aqui ó Acho que eu achei Acho que eu achei Aqui ó Aventuras Acho que é aqui Aventuras Não Aqui é outra coisa Aqui é igual O do Império Online Ó Você clica aqui Né Não tem aquelas Campanhas labiando Que você faz assim Só Império Online Aí você escolhe um cara Aqui ó Mandar esse cara aqui Designar Aí você vai designar ele Aperta aqui Aqui Não destravou ainda Então Deixa eu ver Isso aqui Também não Não destravou Só isso aqui Deixa eu ver Se eu vou designar Não Não Então Aqui são aventuras Solos Tá Ah tá Eu tenho que recolher aqui Como eu sou esperto Né Agora acho que eu posso Iniciar outra Pera É isso mesmo Não Vai isso aqui Não 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 estou entendendo Agora Porque não destravou Bom Aí você vai fazer Essa campanha aqui Tá Eu não sei porquê Não está Descobri Descobri dois Ah tá É dois Ah agora sim É dois Aí você manda Né Ó lá É igual O do Império Online Você vai fazendo As campanhas solo Aventuras solo Aventuras solo É sim É igual O Império Online E o Camelote O Camelote também é É O Camelote também é Muito bom também O Camelote Rotas da Guerra Desbloquear também As missões aqui Opa Obtei Aventuras não é Aqui não é Orientação Orientação o que? Nada Construções Aventuras Já foi Já foi Já foi Já foi Volta lá Bom Toda hora Aquilo aqui Bom Vamos voltar lá Obter aqui Ok Sim O Império Online Já que é Bom Vamos encerrar então Pessoal É só pra mostrar Uma prévia aqui Tá pra vocês Tá Só pra encerrar Então tá aí pessoal É só Vamos encerrar com o mapa Porque eu achei o mapa Muito bonito Tem muita coisa Pra fazer nesse jogo Castelo do Sarjão Aqui Então pessoal Essa é a prévia Do jogo aqui Tá Falei que ia ser No lastro 15 minutos Já passou 20 Então tá aí Novos jogos Que vamos fazer aqui March of Empire Tá Já fizemos Com o Quest March of Empire Próximo da lista É O Call of War Que é um jogo de guerra De estratégia Muito legal Se vão gostar Pra quem gosta De guerra de estratégia Que nem eu Vai gostar Bom Estamos encerrando por aqui Lembra dos gráficos Dos dragões de Atlantis É mesmo Leva mesmo Tem também ele Tem também ele Os dragões de Atlantis Muito legal também Tá Então vamos encerrando aqui Tá bom Curta aqui Ó Chegou um ataque aqui Aqui ó Tá indo pra algum lugar Vamos ver onde vai Olha só Tá mandando um ataque Ih vai longe Olha lá Você pode ver tudo Tá vendo Então é isso pessoal Vamos encerrar aqui O nosso 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 pré-vide de hoje Tá bom Entra aqui no nosso canal No Twitch TV E também no Youtube Tá Nosso Siga o nosso Nosso blog RPG do Sergão .blogspot.com.br A nossa página No Facebook Tem novidades lá Dicas dos jogos Que nós fazemos aqui Tá E também a nossa Já falei A página do Facebook Pessoal Ficando por aqui Domingo tem o nosso evento principal Amanhã se der Eu falo a palhinha Do outro jogo Tá bom Então Tá aí Pessoal Forte abraço Uma Boa noite Se cuide A pandemia Ainda está aí Tá Máscara E vacina Então Vou nessa E até a próxima Se Deus quiser Obrigado a todos Tchau